Sejam bem-vindos a mais um Start Me Up. Hoje vamos falar sobre... A primeira palavra que me ocorre é uma palavra que depois as pessoas vão levar logo a mal. Mas eu acho que se mandar logo já esta palavra, ficam a saber mais ou menos para o que é que vieram. Geeks, pronto, já disse. Mas são aqueles geeks que não é todo o género de geeks. Há aqueles mais da tecnologia e dos computadores e fazer programação e não sei o quê. E depois há outro nicho que também já vai tendo alguma visibilidade e acho que cada vez mais. Que são as pessoas que gostam de jogar jogos de tabuleiro. Nem é jogos online, nem é jogos de tabuleiro numa mesa com amigos, com família. E que vão a encontros para aprenderem a jogar, para lá encontrarem outras pessoas, trocarem informações. E eu tenho comigo o Hélio, que é um dos organizadores do Lisboa Con. Certo, Hélio? Exatamente. Eu chamei-te gig, mas é no bom sentido. Isto se calhar quer dizer só que são... É um nicho mais pequenininho daquilo que nós estamos habituados a ver. Não jogam à bola. Quer dizer, se lá também jogam. Também passámos por isso, evidentemente. Mas o jogo de tabuleiro é uma coisa que parece que é assim um bocadinho old school. E o jogo de tabuleiro ainda se faz isso. As pessoas ainda se sentam à mesa com os amigos a jogar. Jogo de tabuleiro. Sim, é verdade. É uma tendência agora que está em pleno crescimento. E, portanto, vemos os videogames a perderem se calhar um bocadinho do gás que tiveram em décadas passadas. E a melhor prova disso é que se formos a plataformas de crowdfunding, as mais conhecidas, os boardgames já têm engareado mais dinheiro coletivamente no ano do que os videogames. Portanto, isso é uma amostra de que, de facto, o mercado está apto e está sedento de inovação nesta área e que está a acontecer a cada dia que passa. Tu pertences, então, ao grupo de boardgamers de Lisboa, certo? E o que vocês fazem também é divulgar este evento que aconteceu agora há poucos dias. Sim, foi em 9 de Abril, a Lisboa Con. A Lisboa Con, portanto, é o nosso grande evento anual. Portanto, é um evento que nós fazemos uma vez ao ano. Uma coisa em larga escala e com uma estrutura, obviamente, mais pensada para receber pessoas de todo o tipo de idades. Isto, temos jogos a partir dos 3 anos de idade e um dos objetivos também é poder mostrar às famílias essas alternativas. O que é que eles podiam fazer em casa com os filhos, de maneira a aproximar todos nesses momentos de lazer. Achas que é uma comunidade que está... quer dizer, já somos muitos ou isto ainda é assim muito... Eu acho que há muito mais pessoas do que aquilo que nós julgamos. Olha, se uma pessoa estiver a ver e estiver com vontade de experimentar ou de conhecer um grupo ou de tentar ir a um encontro... Mas imagina que é, sei lá, de Aveiro. Como é que o pessoal faz? Procuras na neto o quê? Em jogos de tabuleiro? Se calhar o ponto central mais fácil será um portal que existe que é o Abre o Jogo. Abreojogo.com. É, por assim dizer, o portal de encontro dos jogadores de tabuleiro cá em Portugal. Portanto, onde estas comunidades que existem nas várias cidades, no fundo, colocam os seus eventos. Portanto, colocam a divulgação dessa informação. Portanto, é um ponto agregador, diremos assim, dessa informação de tudo o que se passa a nível de Portugal. Sim, nacional. Em termos de jogos de tabuleiro, em termos de eventos. Portanto, eu diria que essa seria, se calhar, um bom ponto de partida. Portanto, quanto ao Grupo de Lisboa, nós temos o nosso próprio website. Também podem consultar em grupoblisboa.com. Temos lá também muita informação associada. Temos os tops dos jogos mais jogados. Para quem estiver sempre curioso, que jogos é que são esses? Até agora não dissemos nada de jogos. Falei no Carcaçón, é um deles. Posso dizer outros nomes, assim, dos mais conhecidos. O Catan é, sem dúvida, o jogo, neste momento, se calhar, mais bem sucedido nesta era moderna. Podia dizer que é o equivalente ao Monopólio. Apesar de não ter nada a ver, mecanicamente. Mas, em termos de sucesso comercial, em termos à escala mundial, é o jogo, se calhar, o maior sucesso mundial. Foi um jogo que foi criado em 1995. Isso também é um jogo de estratégia? É um jogo de estratégia, sim. Portanto, recria uma ilha em que nós somos pioneiros, que chegámos à ilha, como se fôssemos colonos. Só que cada jogador, no fundo, quer expandir-se nessa ilha mais e mais rápido do que os restantes. Só que, no entanto, precisamos um bocadinho uns dos outros, porque muitas vezes eu preciso de recursos que não tenho. Imaginemos que eu preciso de pedra ou madeira para construir estradas ou cidades nessa ilha, mas não tenho. E, portanto, tenho que ir trocar com os outros jogadores. Portanto, ok, eu tenho aqui ovelhas, preciso de madeira, como é que é? Arranjas-me, trocas-me. E, portanto, cada um dos jogadores pode-me oferecer aqui propostas. E, portanto, eu procuro, obviamente, para fazer a melhor troca para mim próprio. E, obviamente, também vou ajudar a pessoa com quem trocar, não é? Portanto, isso foi um dos motivos que teve tanto sucesso. Outros. Ticket to Ride. O Ticket to Ride da Europa é um jogo muito conhecido, com linhas férreas. Portanto, o mapa da Europa tem montes de cidades. Queremos fazer ligações férreas entre cidades, entre duas cidades. Se eu conseguir fazer isso, ganho pontos. No final do jogo, se não fizer, perco pontos. Portanto, é um jogo de risco em que posso tentar fazer o máximo sem tentar falhar esses objetivos, digamos assim. E, portanto, há muita competição para ver quem é que controla as melhores linhas no centro da Europa, sobretudo. E Stone Age, Pandemic. O Pandemic é um jogo fora do comum porque é um jogo cooperativo. É um jogo em que todos ganhamos em conjunto ou perdemos todos. É um jogo de nós contra o jogo. Contra o jogo, exatamente. Portanto, há quatro doenças que estão a se espalhar no mundo e nós temos que controlar as doenças. Mas elas é só sarampo. Se calhar. Elas não têm nomes, já para não se citar assim, mas podemos nomear o que quiser. Há quatro doenças que vêm aí e tal. E temos que encontrar a cura antes que elas alastrem e tomem conta do mundo, não é? Portanto, esse é um jogo fora do comum. Por ser cooperativo, não é? Portanto, às vezes, para lidar com pessoas que não gostam de perder, pode ser um bom jogo. Assim, perdemos todos juntos. Por acaso, isso é que eu geralmente não jogo porque eu não me importo o tanto faz ganhar ou perder. Desde que haja o comer e o beber ali ao pé, o quarto do convívio está tudo bem. Sim. Mas é que há pessoas que são muitas chatas quando perdem. Tem mal feitiço. Aquilo da rasa-lhes com a... Ficam mesmo... E depois não dá bom ambiente para o jogo seguinte. Ou para o resto da noite. Portanto, se calhar é uma boa ideia não fazer jogos em que a pessoa perde o galho, mas sim em que colabora. Ou seja, há jogos para tudo e para todos os gostos. É uma questão de, sei lá, de quem não estiver a par, quem não souber, dar uma vista de olhos na tua página. Sim. Ou no site de referência, boardgamegeek.com. É a referência internacional. Tem a desvantagem de ser demasiada informação, talvez. Mas o que é certo é que está lá tudo, portanto... Olha, Helio, vou-te agradecer de teres vindo. Vou estar a não ter danada com uma pessoa que tu também conheces e que se calhar se conheceram precisamente nos jogos, que é o Vital Lacerda. Sim. Eles conheceram-se a jogar. É um amigo muito próximo pelo qual eu tenho muito afeto e que acompanhei a história de crescimento dele como autor de jogos de tabuleiro. Eu lembro-me de jogar o primeiro jogo dele, que foi o Vinhos. Na altura se chamava... O Vinícola, não é? O Vinícola, exatamente. Peço desculpa. E eu joguei-o durante mais de três anos. Ajudei-o a fazer imensas partidas. Ou seja, estiveste na fase dos testes. Sim, sim. Um jogo tabuleiro, às vezes as pessoas não fazem ideia, mas é um processo que pode ser um pouco longo e moroso. Especialmente quando a pessoa, de facto, tem esse cuidado de fazer um bom jogo. E, portanto, acompanhei com muita atenção este percurso dele e ajudei-o sempre naquilo que pude. E, portanto, é com muito prazer que veja agora o sucesso que ele está a alcançar no mercado internacional. Sobretudo, infelizmente, cá em Portugal, os jogos dele... É um mercado nicho específico cá em Portugal. Se calhar ainda não estamos nesse ponto. Mas, em todo caso, nós vamos conhecê-lo agora. Mais uma vez, obrigada por teres vindo. Por divulgares os jogos, porque mais do que realmente estar no computador ou os videojogos, eu acho que os jogos de tabuleiro ganham uma dimensão emocional, social, muito maior. E, portanto, ainda bem que há pessoas que o continuam a fazer e que o vão divulgando. Por isso, mais uma vez, obrigada. Obrigado pela oportunidade. E nós até já. Tenho aqui, sim, comigo... Posso te chamar o guru dos jogos de tabuleiro. É, aqui em Portugal, provavelmente. Mas estamos aqui, não é? Talvez o primeiro só. Foi o primeiro a publicar um jogo internacionalmente. Portanto, internacionalmente, tenho comigo o Vital Lacerda, que é... O termo técnico é que... Desenhas... És o inventor... Sou criador de jogos de tabuleiro. Que estúpido. Inventor. Que criador, só lá. Sou criador de jogos de tabuleiro. O nome mais pomposo é board game designer, como se chama lá fora. Que deve ser o único até cá em Portugal. Não, não. Existem vários... Já existem mais board gamers designers. Existem vários designers em Portugal, sim. Como os Jogos Bons publicados. Existe um, que é o Gil Doura, que faz jogos para Portugal mesmo. Com temas portugueses. Para o nosso mercado. Existem outros designers em Leiria, que é o Nuno e o Paulo, que fazem jogos também internacionais. Portanto, já publicam lá fora. Mas eles inventam também, são os criados de raiz, da cabeça? Também, eles criam jogo de raiz, sim. Eles têm à volta três ou quatro jogos também, já. Ah, boa. Então, mas tu começaste a inventar, ou criar jogos de tabuleiro, há quanto tempo? Não é certo? Eu primeiro jogava, não é? Sim, pronto. Estava no meio dos grupos, comecei a conhecer os jogos. E em 2007, dez anos faz agora, eu trabalhava na área da publicidade. Eu sou publicitário, trabalho na área da publicidade. Uma das coisas que eu mais gosto é criar. E ao mesmo tempo comecei-me a lembrar de tentar pôr Portugal no mundo dos jogos de tabuleiro, que não existia. E lembrei-me de criar um jogo sobre uma das maiores indústrias que nós temos em Portugal, que é o vinhos. Exato. Mas espera aí, antes disso, antes do vinhos, portanto, todos aqueles jogos que nós temos cá em Portugal, nada é nosso. Não, não, temos. A Majora, quando eu era ni miúdo, eram os jogos que eu jogava. Ah, e os jogos da Majora, exato. Os jogos da Majora eram os jogos portugueses, enfim. Eu jogo sim, o Sabichão, e alguns jogos que são portugueses. Mas isso é muito interessante. Ciclismo, karting, havia uma série de jogos que a Majora fazia. Mas eu digo recentes, agora... Recentes. Provavelmente o vinhos foi o primeiro jogo português. Provavelmente. Não tenho a certeza se o Gil lançou um antes ou não em Portugal, mas pelo menos foi o primeiro jogo a ser publicado internacionalmente. Então, e o vinhos foi quando? O vinhos foi... Eu comecei a criá-lo em 2007, comecei-me a lembrar. Começaste também a vinho? Já criá-lo em vinho. Eu tenho na família pessoas ligadas à área de vinho. Ah, portanto, então, vai daí. Primeiro já jogavas... O meu tio é engenheiro agrónomo e está ligado ao vinho. E ajudou-me bastante a desenvolver o tema. É pronto. E eu lembrei-me de querer pôr o mapa de Portugal, algures no mercado dos jogos de tabuleiros e, pelo visto, aconteceu. Isto aqui é mais um daqueles casos de sucesso. Eu, felizmente, tenho estado aqui em entrevista a pessoas que são casos de sucesso que começaram com uma ideia maluca deles, ou que gostam. A partida são sempre motivações muito fortes, pessoais, e que, de repente, deu a volta e estão a conseguir vencer de uma maneira que eu... Sabes que eu acho que quem corre por gosto não cansa, não é? E quem faz as coisas quando está motivado, acho que o resultado é sempre muito melhor do que se não tiveres motivado para fazer. Mas, quer dizer, foste descobrir, entendo, ao fim de trabalho, trabalhas-te com tempo com publicidade? Em publicidade, com mais de 15 anos, sim. Acho-me maravilhoso. Eu que não conheço alguns jogos de tabuleiro, não conheço muitos, nem fazia ideia que era assim... que não era assim tão fácil de produzi-los, que, ah, fazê-los, serem... Não é, embora muito tempo, é um processo às vezes maçudo e chato... Mas não está, até porque nós não estamos, como sociedade, se calhar muito abertos a jogos de comunidade, não é? Nós ainda temos a ideia que o jogo de tabuleiro é um jogo para miúdos, é jogado basicamente por miúdos. Eu não estou a ver nenhum miúdo jogar nenhum dos meus jogos. Pois. E muitas vezes muitos adultos não têm a cabeça para... Também que não querem, não têm a potência, vocês não querem. Mas o jogo de tabuleiro hoje em dia tem estado... o mercado tem estado a crescer. É dos poucos mercados que têm crescido cerca de 40% ao ano. Tem saído cerca de mil jogos por ano, diferentes. Todos os anos saem cerca de mil jogos. Nessas feiras, existe uma feira também nos Estados Unidos. Existem várias feiras nos Estados Unidos também muito grandes. Onde eu vou lançar o meu próximo jogo vai ser agora, nos Estados Unidos. Que é este... Chama-se Origins. É um jogo, é uma feira no meio dos Estados Unidos, em Ohio. Que também traz muita gente. E é este o jogo de Lisboa. O Lisboa. Porque o editor é americano e eles querem lançar lá o jogo. E depois já de sair em Outubro, é em Assam também, na Alemanha. Portanto, o mercado europeu só vai receber o jogo em Outubro. Ah, portanto é nós. Nós já vamos ver o jogo. Nós daqui a bocadinho vamos abrir, porque tu dizes que é um jogo grande, não é? Portanto, o tabuleiro em si, se calhar... Tem vários tabuleiros, há vários tabuleiros individuais. Mas tem muito a ver com a história de Portugal. Então, olha, vamos fazer uma coisa. Como nós vamos mostrar o jogo, já daqui a bocadinho, vamos filmá-lo. Porquê que não falas um bocado do jogo? Em que é que consiste? O que é que se faz? Porque se calhar vamos depois mostrar a imagem ao mesmo tempo. É um jogo que joga as cartas. As cartas têm os personagens. E cada carta traz, como não importa para o jogo, mas é um flavor ou um pouco da história de Portugal. Todas as cartas têm uma data relacionada com o personagem da carta. E de um evento que aconteceu mesmo na altura. Não importa para o jogo, em termos de jogabilidade, mas vai passando um bocado da história de Portugal. Acrescentar conhecimento. Exatamente. Enquanto estás à espera que os outros joguem, podes estar a ler o que aconteceu de uma carta a outra. É engraçado porque são cerca de 80 cartas. Foste procurar 80 eventos. Tem 80 eventos, com as datas corretas. Espero, porque senão as expressões de história caem em cima, mas com as datas corretas, que espero que leve um pouco da história do país a outras línguas também. É, pá, brutal. O jogo está fantástico. E quando é que vamos ter a oportunidade de o comprar? De o ter aqui? O jogo vai ser lançado agora nos Estados Unidos. A editora é americana, por isso vai querer lançar os jogos lá numa feira que é Origins, em Ohio, vai ser em junho, e deve chegar a Europa por volta de outubro, também nessa feira que falámos que é essa. Eu espero nessa altura que também cheguem a Portugal alguns, mas pelo menos a Europa toda vai conseguir comprar os jogos. Pelo menos também vamos ter online, não é? Na Amazon de certeza conseguimos encontrar. É, online, normalmente estes jogos, aliás, quase todos os jogos hoje em dia destes board games que nós compramos é quase tudo online. Não há lojas físicas, pelo menos em Portugal não existem lojas físicas. O nicho ainda é muito... Há muito poucos jogadores, sabes? São uns mesmo muito poucos. E então destes meus jogos mais complexos ainda são muitos. Ainda são os menos. Mas podemos ver, aliás, tu viste pela feira de Lisboa, que são o quê? 400, 500 pessoas que aparecem durante os três dias, não é? O que eu achei mesmo assim muitas. Sim. Mesmo assim também ainda achei... Não é bem, as 150 mil ou 200 mil vão às feiras nos Estados Unidos. Vamos ter que começar a criar casas mais confortáveis e quentinhas. Agora, para o verão, talvez não demos, para o inverno, que é para as famílias começarem a estar mais com vontade de fazer jogos em casa. O verão esquece. Mas temos essa cultura. Mas faz o próximo jogo, que é Caracóis e uma cervejinha. Caracóis e uma cervejinha. Há jogos sobre cerveja, bem engraçado. Ah, sei. Mas pensávamos nisso para o verão. Vital, vou ter que fechar. Claro. Está bem. Agradeço de teres vindo. Desejo-te toda a sorte do mundo e espero que daqui a 10 anos tenhas um jogo, sei lá, não digo sobre planetas, mas... Eu tenho, estou a pensar num de Marte, sobre a colonização de Marte, daí falámos na nossa conversa. Ah, afinal, se calhar eu estou lá. Quem sabe, se calhar depois eu te convido novamente. Tá, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Não, obrigada eu. E vocês, espero que tenham gostado deste mundo de jogos tabuleiro. Ao fim e ao cabo, isto é old school, malta. No fundo é old school, mas numa versão assim um bocadinho já mais para a frente. Portanto, joguem a estes e outros jogos. Só faz bem. Beijinhos. Até para a semana.